Estamos em agosto, mas vejam só, os preparativos para o próximo Carnaval de Porto Alegre já começaram. Os ingressos para essa grande festa popular já estão sendo vendidos. E os interessados precisam se apressarem, pois os bilhetes só podem ser adquiridos até a próxima sexta-feira. Na capital, a venda dos ingressos para o Carnaval 2020 começou nesta quarta-feira. Os bilhetes custam entre 10 e 3 mil reais. Os tickets podem ser adquiridos em 10 vezes no cartão ou em 7 vezes no boleto bancário. Para comprar, é necessário comparecer na Faculdade Anhanguera, entre 9 da manhã e 6 da tarde. A instituição fica na Avenida Alberto Bins, número 410, bem no centro da capital gaúcha. O desfile de Carnaval está marcado para os dias 6 e 7 de março do ano que vem. A festa acontece no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. Lembrando que o prazo para comprar os ingressos encerra na próxima sexta-feira. A festa acontece no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de 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 Porto Seco. Transcrição e Legendas Pedro Negri